Salve rapaziada do FUT015, eu sou o Guibispo, eu sou o Pedrão, eu sou o Marconi, e estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês, e Pedrão, nós já ganhou né? Já era. Já tá na live ali? Quem tá acompanhando a live tá ligado. A gente só vai fazer pelo entretenimento. Los Hermanos aí já perdeu o jogo, nem vou, Pedrão, os caras aí chegou atrasados, só vou apresentar mesmo, do Zinho, Yuri, Jefferson, jogou aonde esses moleque aí? O nosso árbitro da CBF, o César, e do meu lado direito, Guibispo, Pedro Bettini, e goleiro Marconi. Demorou? Então já vai deixando o like, então bora pro desafio, valeu, partiu! Está valendo! Mais um desafio 2x2 aqui na Arena do Chicão, FUT015 e Los Hermanos, Los Hermanos, 3 jogos, 3 vitórias, no último contra o 30 de fevereiro, era um jogaço que vocês acompanharam no último programa Central de Esporte, e eles desafiaram os donos do quadro, os donos do canal FUT015. FUT015 composto por Guilherme Bispo, Pedro Bettini, olha o lance aí já, sai bem Jefferson do gol. E convidaram o goleiro Marconi, do outro lado, a equipe que já é conhecida aí de 3 vitórias, Yuri, Duzinho e goleiro Jefferson. O jogo começou um pouco turbulento aqui, o pessoal chegando atrasado aí, o pessoal meia seu W.O. aí, mas o jogo está rolando aí para entretenimento de todos vocês. Lembrando, sempre ele, árbitro César Junqueira. Lembrando pelas regras, 6 minutos cada tempo. Primeiro tempo, 6 minutos, intervalinho aí de 2 minutos e depois fira o campo, mais 6 minutos no segundo tempo. César, já dando uma dura aí no Marconi. O goleiro, lembrando, não pode sair da área, não pode sair da área. FUT015 aí começando com a bola, tocando a bola, ele e Pedro Bettini. É, ó, César aqui cantando uma jogadinha ensaiada aí do FUT015. Diferente dos outros jogos, a gente vê aí o FUT015 aí que foi desafiado, jogando mais atrás, com calma, sem correria. Diferente dos outros jogos aí que a gente acompanhou, que o pessoal começava arrebentando aí. O Pedrão vai arrepar, o senhor recupera. Vai para cima do Pedro que faz a falta. Falta para o Loser, manos. César em cima do lance ali, marca a falta, o Pedrão para a jogada. A gente sabe que a jogada individual do Yuri é sempre perigosa, por isso parou a jogada. César jogando com o Gui. Vamos jogar individual, já passou o Gui. Uma esquerda com o Yuri, pedala para cima do Pedrão, mais uma falta. Pedrão mais uma vez, só segunda falta aí consecutiva. Lembrando que a partir da quinta falta, shootout. O Zinho pedindo espaço aí. O Yuri vai rolar, o Zinho chegou. Gol! 12 anos. 1 a 0 do Zinho. Pôs a cobrança de falta ali do Yuri. Ele preferiu a jogada individual e foi para o gol. 1 a 0 para a equipe do Loser, manos. Olha o chute do Gui da Natrave. A bola ainda desviou no do Zinho ali. O Yuri foi para cima ali, vai sair o Marconi. Agora não saiu ainda, o Zinho pede a bola atrás. Pede calma para o Yuri, muita correria. O Zinho com calma no campo defensivo aqui. Jefferson observa o jogo lá da sua área. Quase, quase aí o empate do Fute 0-15. O Zinho tenta jogar individual, bola sobra com o Yuri. Quando temos o Claudinho, nosso amigo Claudinho fazendo a live aqui, como sempre. Claudinho, como está a live aí? Quantas pessoas assistindo? 55 pessoas bombando. Depois de um certo atraso, né Claudinho? Contra-ataque agora do Fute 0-15. O Gui tentou o Pedrão. O Yuri, o do Zinho marcou bem ali. Lateral para a equipe do Fute 0-15. O Fute 0-15 que não esperava ser desafiado. Eles que são os criadores aí do conteúdo. Mais um chute do Pedrão. Bate no Guzinho. Lateral para a equipe do Loser Manos. Diz que vai para o tribunal ainda esse jogo. Pode ser que seja só um amistoso. Tá o Gui ali pela lateral. Chega na frente do... Pênalti! Penalidade máxima marcada ali pelo César. O Gui tentou escapar do Yuri ali. O Yuri teve... Seguiu obrigado a fazer. Nem reclama. Na verdade ele reclama com o Claudinho ali. Os dois estão batendo a boca aí desde o começo do jogo. Pedrão para cobrança. Jefferson no gol. Autorizado pelo César. Partiu o Pedrão! O Fute 0-15. Olha a camisa do Scarab. A camisa de arbitragem. Aí o Yuri sai rápido com o Duzinho. Tenta aí o segundo gol. Duzinho na jogada individual. Yuri pediu. Lateral para o Fute 0-15. O César marcou ali o Fute 0-15. Muita reclamação do Duzinho, mas... Lateral aí para a equipe do Fute 0-15. O jogo empatado em 1x1 aqui. Na Arena do Chicão, no bairro São Pedro, em Serquilho. Mais um desafio 2x2. Chegando aí a sua quinta semana. O Luzermanos vem de três jogos e três vitórias. Tenta a quarta vitória seguida. Olha o contra-ataque. Tentava o Pedro. Interceptado pelo Yuri. Contra-ataque. Tentava o Duzinho. O Pedrão desarmou bem. Fica com a bola. Bacana jogar no individual. Vai voltar com o Gui. Bacana jogar no individual. Olha o chute. Jefferson. A bola fica aqui com o Duzermanos. O Luzinho lança o Yuri. Yuri tenta jogar no individual. A bola acaba sobrando. Gol. Duzermanos. Yuri. Enquanto o César apita o final do primeiro tempo. Vamos aqui com o Jefferson, goleiro do Luzermanos. Jefferson, o jogo começou um pouco atrasado aí. A equipe até toma um empate, mas no primeiro tempo sai vencendo por 2x1. Primeiramente, boa noite. Todo mundo na TV Fácer aí. Acabamos atrasando aí. Mas chegamos. O primeiro jogo, primeiro tempo, eles tentaram cadenciar mais a bola. E é aquela coisa, a gente peca um pouquinho na marcação. Depois nós temos dois jogadores velozes de ataque. Mas quando é lá no ataque faz a diferença, o Yuri e o Duzinho. Tem que ficar esperto com o Pedro. O Pedro tem uma boa finalização de direita. Finaliza muito bem. E tem o grande Marconi lá do outro lado. Marconi experiente. Então tem que aproveitar as oportunidades. Que nesse campinho aqui, pequeno, 2x2, não pode errar. O Guilherme Bispo, Gui, para quem achou que seria goleada. 2x1 no primeiro tempo. O time jogando muito bem, apesar do atraso. O professor César pediu ali para a gente tocar mais a bola. Estamos em busca dos três pontos. Valeu aí. Está aí, homem de poucas palavras. Começa o segundo tempo aqui na Arena do Chicão. Los Hermanos sai com a bola. Los Hermanos vai vencendo pelo placar de 2x1. A equipe do Fútis 0-15 do Zinho e o Yuri marcaram para o Los Hermanos. Enquanto o Pedro descontou de pênalti. Para a equipe do Fútis 0-15. A equipe do Fútis 0-15 já rompou a bola com o Guilherme Bispo. Guilherme Bispo que é MC, é editor, apresentador, inventa quadros. Enfim, é tudo. Vai marcar para ele, porque o canal é dele. Chute do Gui para fora. Tenta aí a primeira iniciativa. A equipe do Fútis 0-15 chutando a bola por cima do gol do goleiro Jefferson. Temos um grande goleiro, mas porra e falta! Cartão amarelo para o Gui Bispo. Tive que parar a jogada ali, o Yuri já ia passando. Achei que não foi para tudo isso, mas... É, o César deu uma valorizada aí também para não ficar estranho para o canal, né? Cartão amarelo aí para o Guilherme Bispo. O Yuri mais jogado individual. Agora os dois, ele e o Duzinho no mesmo lado. Olha o chute do Yuri Marconi! A gente já viu um certo cansaço do Guilherme, que agachou ali depois que o goleiro Marconi defendeu. Olha o Pedrão! Para fora! TV Faster, a TV perto de você. Segundo tempo, início do segundo tempo. Lembrando que o jogo são 6 por 6, né? 6 minutos cada tempo. E já temos aí um pouco... É, o Claudinho está do meu lado aqui na live do Instagram. O pessoal está um pouco abarado aí do Los Hermanos hoje. Chegaram atrasados aí. Mas vão vencendo a partida pelo placar de 2x1. Olha o contra-ataque. Yuri perdeu e recupera! Descanteio para a equipe do FUT015. Yuri perdeu a bola ali na jogada individual, mas acabou recuperando ali no chute do Gui. Descanteio, Pedrão. Os 4 jogadores juntos ali na linha de fundo. Vamos começar o jogo aqui com o Marconi. Marconi, goleiro, não pode sair da área, lembrando. Pedrão. Em cima do Duduzinho. O Gui está lá atrás do Yuri. Olha o chute! Olha o chute! Já viu o Gui se escondendo um pouquinho do jogo. Um pouquinho cansado, Gui. Sai jogando a equipe do Los Hermanos. Yuri. Duduzinho pede calma. Percebe a bola atrás. Meio campo. Vai tentar jogar individual. Pedalou. Passou pelo Gui. Olha o gol do Los Hermanos! Contra-ataque. Vamos ver se o Gui recupera. Muito cansado. Defesa do Jefferson. O Gui está muito cansado. Ele perdeu ali na jogada, no jogada individual do Guizinho. No contra-ataque não aguentou. Então, Yuri. Lateral para a equipe do Los Hermanos, que vai vencendo pelo placar de 2x1 a partir daqui na Arena do Chicão. Yuri. Guizinho. Yuri cobre o lateral e já faz a volta para a direita. Guizinho vai riscar. Ah, Marconi! Defesaça do Marconi. Chute do Dozinho. Bem colocado. Marconi pede mais atenção aí dos seus jogadores. Gui e Pedro. Dozinho. Jogar individual. Gui tenta parar a jogada. Não consegue! Pedro em cima da linha! Passou pelo Marconi, mas não passou pelo Pedrão. Pedrão parece que está mais inteiro que o Gui. faz como se fosse uma defesa ali e tenta a jogada individual. O Gui já aparentemente mais cansado. Chega a passos curtos ali para cobrar o lateral. Marconi. Gui. Pedrão pedindo a bola. O Gui tenta segurar. Vai tentar o empate e ir para o shootout. Assim como na semana passada o jogo terminou 4x4. E só foi decidido no shootout. Gui tenta passar pelo Yuri. Segura bem a bola. Yuri faz a falta. César em cima. Muitos risos ali. O César ajoelha agora. Rapaz, deu para ouvir. Lá do Centro Olímpico, em Serquilho, o berro do Gui nessa falta do Yuri. Gui joga para o Pedrão. Gui. Jogada individual. Olha o chute do Gui Jefferson. O Gui em posição fetal, nesse exato momento em campo. Não aguenta mais. Pedrão e Marconi. Olha o chute. É, no chute ele está indo bem o Claudinho. O chute está indo bem. Ele não pode correr. Se correr, não dá. O Pedrão está com a equipe do Fute 0-15. Pedrão. Olha o Pedrão passou. Vai tentar o chute. Gol. Gol. O Fute 0-15. Pedrão o nome dele. Dois gols na partida. Empata o jogo. Olha o Yuri já no contra-ataque. Marconi duas vezes. O pessoal pede ali uma saída. O César não marca a saída e nem recuo. Pedrão. Pedrão está confiante. Gui. O Gui chutando a bola para a lateral no campo do adversário. Tentando ganhar tempo, hein? Pedro em cima do lance. Tira. Acaba o jogo. Tá lá. Gol. Los Hermanos. Yuri. 1x0 no chute. Se o Pedrão errar, é Los Hermanos com quatro vitórias. E mais uma vez ele desafia uma equipe da região aqui para jogar. Vai Pedrão no chute. Olha o Pedrão. Gol. Os Hermanos na partida. Marconi do outro lado. Duzinho. Marconi. Defendeu. O Guilherme está falando aqui. Marconi. Defendeu. Defendeu. Opa. Polêmica. Pelo jeito, o Jefferson saiu ali da área. Pelos pés aí do Marconi. Marconi vai para o lance. Gol. Do Fute 0-15. Marconi fecha o jogo. 2x2 no tempo normal. 1x0 no chute. Chegamos a mais um final de vídeo aqui, Pedrão. A gente tem, depois de quatro, quatro jogos, Los Hermanos ganhou, né? Três jogos. Três jogos. A gente veio representar aqui. Eu que não corro desde que eu treinava com o Toninho em 2011. Um. Pedrão, ele treina, né? E o goleiro Marconi que representou. Eu não estou conseguindo falar muito bem, não. Eu também não. Eu sou o diretor do lado até agora, velho. Não, eu queria agradecer aqui. Com toda a brincadeira. Ah, eu estou essencial. Ele estava falando ali, Gui, que eu não peguei merda nenhuma. Desculpa a palavra aí. Mas eu peguei o suficiente para nós sairmos com a vitória. Fez o gol, né? Em cima dele. Em cima dele. Mais uma vez. É o único goleiro artilheiro, hein? Desculpa aí, Jair. Não, mas agora com toda a brincadeira que teve aí. Muito obrigado, Los Hermanos, que veio aí quatro jogos participar com a gente. Eles que acreditaram na brincadeira aí com nós. Obrigadão, Jefferson, que veio lá de Conchas. Lá de Pereiras. O Duzinho e o Yuri aí. Muito obrigado aí. Desculpa alguma brincadeira. Tudo por entretenimento. Cezão aqui. Semana que vem vai estar aqui de novo, né, Cezão? E o Murilinho. Murilinho e o Claudinho aí, que foram os comentaristas do jogo aí da partida. Muito obrigado. Pode falar tudo o que você quer. Hoje eu não vou falar nada. Tudo bem. Não, muito obrigado a todo mundo. E, Pedrão, agora chegou o momento. Eu esqueci o que você falou. Que é logo pra mim. Não, eu decidi com o Pedrão, só que ele esqueceu. Eu vou desafiar um time e você vai desafiar outro. Tá. Eu esqueci o que você falou pra mim. Fala de novo. O quê? O time. E eu vou desafiar um time aqui, que é um time aí que sempre me zoa, sempre me fala lá no Facebook da live, na live do Facebook, que é o time aí do Únio lá de Boituva. Quero ver se vocês vão colar agora. E como a gente não vai ter experiência de jogar de novo, já era, a gente vai desafiar dois então, né, Gui? Exatamente. E eu vou sair por cima, 100%, né? E eu vou desafiar o time dos meus parceiros lá de Tietê, Real Passada. Então é isso, hein? Real Passada, Tietê versus Boituva aí contra o Únio. E o Marconi que vai mandar um abraço pra galera aí. Você encerra, Marconi? Você encerra, Murilo. Valeu. Facebook, quero mandar um abraço pra Nayara. E o nome do outro apresentador lá, o... Paulo. O Paulo. Aê, Paulo. Vocês, todos vocês, erraram no palpite. Desculpa aí. O Marconi surpreendeu mais uma vez, juntamente com o Gui e com o Pedrão. Valeu, um abraço pra todos vocês. Esse foi mais um quadro do Fute 015 2x2. Até semana que vem. Não deixe de acompanhar no Central do Esporte. TV Fácil é o canal número 1 da Fácil. Internet TV.